Mulher Eu sou das cores, o meu sorriso é passatempo Nossa senhora das dores Pra viver eu preciso um parco Nem carro tenho incondições A minha vida um quarto vazio Meu relógio é biológico Viver na renda eu sufoco Nas ruínas da velha inozão Lindez a graça Antônio Cidão Mãe Fernandes Tá tranquilo e aí? Abra a porta pra conversarmos Tenho coisas pra te dizer Que vivem aqui no meu coração Paixão minha vida Meu sorriso da noite Oh minha querida Minha negra valente Meu amor O meu tom azul Eu amo sim Eu quero sim Em teu favor Está a minha luz Eu amo sim Eu quero sim Sabe lá o dia do amanhã O mundo passa rápido Meu dia a dia de hoje Eu quero adiar Ai se eu pudesse Voar Iria Iria Pra matar a minha sede Pra matar a minha fome Meu sorriso é pra regar As plantas Eu quero sim Como as plantas do mal Olhará Ai 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 Amam 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 Eza Coisas pra te dizer que vive aqui no meu coração Paixão minha vida, meu sorriso da noite Oh minha querida, minha negra valente Meu amor, o meu tom azul Eu amo sim, eu quero sim Em teu favor está a minha luz Eu amo sim, eu quero sim